Música O único empreendimento com o conceito de resort de Guarulhos te espera e olha aqui você pode morar porque faz parte do plano direto, financiamento é no ato, sem burocracia vem conhecer o Forever Resort aqui em Guarulhos, vale a pena são apartamentos de 2 e 3 dormitórios, 673 metros quadrados, todos com suíte, terraço uma ou duas vagas cobertas, está prontinho para você morar, a planta é fantástica com o máximo de aproveitamento o terraço tem vista panorâmica, vem com churrasqueira pronta para você usar e olha, você desce do seu apartamento, vai ter um verdadeiro resort te esperando, você nunca viu nada igual eu vou falar alguns itens para você conhecer, tem salão de festas com churrasqueira, salão de jogos para você ter uma ideia, piscina com toboágua, oficinas gourmet e de artesanato e muito mais vale a pena conferir pessoalmente, a localização é excelente, fica a 5 minutos do centro de Guarulhos da Vinda Paulo Facine, do Bosque Maia, próxima nova estação CPTM, perto de tudo mesmo e faz parte do plano direto que aí fica fácil de pagar né Nara? Sim, olha, saia do aluguel e venha para o Forever Resort, aqui tem o plano direto que aprova o seu financiamento no ato, sem burocracia e sem comprovação de renda Basta trazer RG, CPF e comprovante de endereço e pronto, você vai pagar uma pequena entrada e depois parcelas reduzidas durante o ano todo e ainda pode financiar em até 240 meses Ficou fácil ou não ficou? E tem mais hein, tem presente e promoção te esperando aqui Sim, assinando o contrato você ganha uma churrasqueira para o terraço e toda a linha branca geladeira, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça E só de visitar você vai conhecer o empreendimento e vai ganhar o que? Um álbum da Copa de Capa Dura, vem visitar o apartamento decorado Então anote o endereço porque realmente é imperdível Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450, o telefone é o 2492-2004 Realização Vegas e plano direto, Forever Residence Resort é o único assim em Guarulhos Tem que aproveitar que está pronto para morar, né? Vem pra cá